Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente trazendo mais uma super dica para vocês E a dica de hoje é bem prática e rápida Isso mesmo, quem não quer ter alimentos fresquinhos por muito mais tempo aí na geladeira, não é isso? Sabemos bem que o couve, o coentro, o alface não dura muito na geladeira E hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica bem simples de armazenamento Que ele vai durar de uma semana, uma semana e dois, três dias aí na sua geladeira Fresquinhos e prontos para consumir Vamos lá? Para armazenar por muito mais tempo os alimentos verdes na geladeira Primeiro você vai lavar Eu comprei no supermercado umas bolsinhas dessas aqui, umas bolsas plásticas Que tem uma fita e a gente fecha ela, tira a maior quantidade de ar possível Ou pode ser aqueles rolos de saco plástico aí, você tenta fechar aí com a fita, com cordão, barbante Ou pode usar também um pote com tampa, um pote plástico com tampa Onde evite aí que entre o ar Você vai lavar e secar com um paninho os alimentos em seguida Você vai colocar na bolsa, no saco plástico Olha, vocês não vão acreditar Esse coentro que eu estou com ele aqui Ele já está na minha geladeira há uma semana e está perfeito Depois de colocar na bolsa A gente vai colocar um pedaço de papel toalha O papel toalha vai ajudar aí a tirar as partículas de água E aí nós vamos fechar Dá uma pressionada para sair o ar Prontinho Vamos colocar também o alface Que também faz uma semana que está na minha geladeira Olha só Ele está, as folhas estão firmes Nem parece que eu comprei há tanto tempo Vamos colocar também na bolsinha plástica Papel toalha ou guardanapo Você pode colocar também um paninho Ele vai ajudar também a tirar a umidade do alimento Todos lavados Vamos tirar a fitinha Vira o lado Tira o ar E fecha Prontinho Agora o nosso couve Detalhe que eu não disse para vocês Eu estou guardando novamente Porque esses alimentos Eles já estavam na minha geladeira há uma semana Eu tirei só para mostrar para vocês E estou novamente colocando em uma bolsinha plástica Olha só que maravilha Organizado, higienizado E pronto para ser conservado na geladeira Por muito mais tempo Então é isso Essa dica era bem rápida Para você economizar Para você não desperdiçar tanto alimento Aí na sua casa Eu espero que vocês tenham gostado Compartilha Dá um like Se inscreve no canal Manda beijo Manda mensagem Ficamos por aqui Beijos E até a próxima Tchau Fui pessoal Tchau 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 Tchau